Saulo Rostom Essa música que eu escolhi pro Saulo É uma canção romântica Eu acho que tem a ver com o momento de vida dele hoje no programa Essa foi uma ótima escolha porque ela entrou em mim de verdade E quem canta é maravilhoso E é o que eu desejo pro Saulo Saulo canta O Portão Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Saulo, você voltou E agora é pra ficar Eu fiquei completamente Estasiada Arrepiada Apaixonada E entregue Ao seu talento Essa foi de arrepiar Saulo Eu tenho um vício Eu tenho um vício enorme Que é o vício Do otimismo incontrolável E você É um exemplo Meu irmão Eu não sei o que vai acontecer amanhã Mas você é um exemplo De quem com muita Mas muita vontade Encaro o desafio De buscar um lugar Que vencedor Que você é Que o Brasil se espelhe Nessa energia que você tem Saulo Saulo Roston Bom Eu não posso fazer outra coisa Senão isso aqui Gente O Saulo fez a parte dele Emocionou todo mundo Mas olha Pra chegar lá Na grande final do Ídolos Ele precisa muito Do seu voto Então ligue Pro nosso portal de voz 0 operadora 11 7428 2828 E vote Ou mande um SMS Com a mensagem Saulo Para 43656 Via celular Saulo Saulo Roston Oh